Solicita o Sr. Secretário para fazer leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 11, versículo 8. Quem pratica justiça se liberta da angústia. O Sr. Secretário fará leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Pedro Biaso, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Coloca o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Coloca o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de pesar número 137 de 2013. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores, pelo falecimento da Sra. Alice Valim Flomingue. Anuncia a moção de pesar para a ordem do dia da próxima sessão. Pareceres números 182 e 183 de 2013. Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 101 de 2013 que, da nova redação aos dispositivos da lei municipal número 2050 de 21 de 12 de 2006. Vou pedir para o secretário fazer a leitura dos parecerem. Parecer número 182 de 2013. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 101 de 2013. Recebido para estudo e parecer o projeto de lei número 101 de 2013 que, da nova redação aos dispositivos da lei municipal 2050 de 21 de dezembro de 2006. Concluímos que, sob o aspecto legal e constitucional, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões 6 de novembro de 2013. Vereador Tiago Roberto Mair de Souza, Presidente. Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário. E vereador Pedro Biaso Filho, Relator. Parecer número 183 de 2013. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 101 de 2013. Recebido para estudo e parecer o projeto de lei número 101 de 2013 que, da nova redação aos dispositivos da lei municipal da lei municipal número 2050 de 21 de dezembro de 2006. Concluímos que, sob o aspecto financeiro e orçamentário, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões 6 de novembro de 2013. Vereador Pedro Biaso Filho, Presidente. Vereador Valdir Roberley Garcia Poser, Secretário. E vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Relator. Referido projeto, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 675 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. A intera indicação que solicitou estudos visando a doação de kit esportivo e lanche para crianças inscritas em programas esportivos no município. Indicação número 676 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. A intera indicação que solicitou ao Executivo o envio de projeto de lei criando a Semana de Saúde Bocal no município de Aguaí. Indicação número 677 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. A intera indicação que solicitou a implantação de programa de incentivo aos munícipes ou entidades que fizerem manutenção de canteiros, praças ou rotatórios do município de Aguaí. Indicação número 678 de 2013. Vereador Odair da Chacra. Solicita a pola de árvore e mato existentes na calçada da rua Maria Terechino Riso, esquina com a rua Marino Martucci, no bairro Jardim Nova Guaí. Indicação 679 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Construção de canaleta na rua Francisco Chagas, proximidades do número 88. Indicação número 680 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. A intera indicação que solicitou a pintura, limpeza e repasos gerais no terminal rodoviário de Aguaí. Indicação 681 de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Odair Costa da Silva e Tiago Alberto Mair de Souza. Reforma da escola e construção de creche no bairro Montevidéu. Indicação 682 de 2013. Vereador Loro Turmeiro. Reitera a indicação que solicitou a limpeza e manutenção do playground da Praça João Zanetti. Indicação 683 de 2013. Vereador Loro Turmeiro. Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Antônio José Silveira. Altura do número 159. Bairro Teutono Vilela. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente? Com a palavra o vereador Tiago Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria só de comentar a indicação 681 de 2013, feita por nós vereadores Isaías, o Serginho, o Odair e eu. A reforma da escola e a construção de uma creche no bairro Montevidéu. A escola Ilda Versi lá no Montevidéu é uma escola que a diretoria de ensino, através da Miri e do seu Ismael, vem reivindicando a nós uma ajuda para que a gente intercedesse junto ao prefeito, para que aquela escola daquele bairro se transformasse numa creche. Tendo em vista que hoje tem cinco classes lá naquela escola, cinco salas, no máximo chega a 50 alunos. E ela já fez estudos com pais e com os alunos e com os professores. Dá para remanejar essas cinco classes para a escola de cima, a escola Zumira. E ali naquele local se transformaria numa creche. E também através de estudo com pais e alunos, ali do bairro Montevidéu, eles concordaram que ali seria mais viável uma creche naquele local. Então é uma indicação nossa, em parceria já, e conversa com o Departamento Municipal de Educação, de transformar uma creche naquele bairro ali para a população. Era isso que eu gostaria de falar dessa indicação. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos a ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Moção de pesar número 135 de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Maria Pedro do Santo Silva. A moção de pesar número 135 de 2013 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 136 de 2013. Vereador Dair Costa da Silva e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Alcântara Martucci e demais vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 100 de 2013. Mesa diretora. Institui o sistema de controle interno do Poder Legislativo de Aguaí e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações, dos procedimentos necessários e das outras providências. O projeto de resolução... Pois não. Eu vou pedir do vereador Maurício para que seja lido esse projeto de resolução. Eu vou colocar em votação os vereadores que forem favoráveis à leitura desse projeto. Permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vou pedir para o secretário fazer a leitura do projeto. Projeto de resolução número 100 de 2013. Institui o sistema de controle interno do Poder Legislativo de Aguaí e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações, dos procedimentos necessários e das outras providências. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º Fique instituído no âmbito do Poder Legislativo de Aguaí o sistema de controle interno, que funcionará de acordo com as normas legais que disponha sobre o assunto, bem como por essa resolução. Artigo 2º As atividades dos responsáveis do controle interno são, no mínimo, 1º Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados. 2º Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 3º Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. 4º Em conjunto com as autoridades da administração financeira do Poder Legislativo Municipal, assinar o relatório de gestão fiscal. 5º Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesas, recebedores, tesoureiros, pagadores e assemelhados. 6º Manter em arquivo, junto ao Poder Legislativo de Aguaí, todos os relatórios e pareceres elaborados em cumprimento às obrigações dispostas no artigo 35 da Constituição Estadual, disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para subsídio de aplicação do dispositivo do artigo 26 da Lei Complementar Estadual 709, barra 93. 7º Ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, impreterivelmente, em até três dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo. 8º Cabe ao controle interno, em apoio ao controle externo, acompanhar os diversos setores da administração, na observância dos procedimentos e prazos previstos no capítulo denominado das Câmaras, das Instruções 2 de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo único. A presidência da Câmara Municipal de Aguaí poderá, sempre com conveniente e necessário, através de portaria, atribuir outras atividades e instruções pertinentes ao controle interno. Artigo 3º A presidência da Câmara Municipal caberá à designação, através de portaria, de três servidores que serão responsáveis pelo controle interno do Poder Legislativo Local. Parágrafo 1º Os responsáveis pelo controle interno devem compor o quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Aguaí. 2º Os responsáveis pelo controle interno não poderão ser responsáveis por averiguações de seus próprios atos. Parágrafo 3º Na eventualidade de o responsável do controle interno ter de avaliar seus próprios atos, ou, havendo qualquer outro impedimento, essa avaliação será feita por outro membro do controle interno. Artigo 4º Os servidores responsáveis pelo controle interno do Poder Legislativo de Aguaí será concedida uma gratificação mensal de 30% sobre o referência que se encontrar o servidor na data de sua designação. Parágrafo 1º Referida a gratificação não será incorporada ao salário base e os seus benefícios. Artigo 5º As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações próprias designadas à Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 6º Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões Vereador João Silva, 4 de novembro de 2013. Vereador Sérgio Luiz Alcântara Martuz, presidente. Vereador Isaías Pedro da Silva, vice-presidente. Vereador Tiago Alberto Maia de Souza, secretário. O projeto de resolução nº 100 de 2013, que institui o sistema de controle interno da Câmara, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, na ordem do dia passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Como não há vereador, gostaria de lembrar que nesta semana, teremos um feriado na quarta-feira de Aguaí. Feriado que se torna o dia da consciência negra. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui sobre o dia da consciência negra. O dia da consciência negra é comemorado em todo o Brasil no dia 20 de novembro. A data foi escolhida por ser o dia da morte de um grande líder negro. Zumbi dos Palmares. Em 1695, é um dia para a reflexão de todos nós, irmãos, caminhando e trilhando os mesmos lugares. Lutando pelos mesmos ideais de igualdade, fraternidade e amor. Dia para lembrar do respeito pelo próximo. É dia de dar as mãos e, numa imensa oração, pedir a união de todas as raças, em todas as partes do mundo. Negros, brancos, amarelos, índios, asiáticos, todos. Iguais, numa corrente de solidariedade e energia. Vencendo a barreira dos preconceitos e das fronteias. Um dia para o movimento em favor da paz, da verdade, da amizade, da igualdade. Mostrando, assim, que não existe diferença entre as pessoas. Dia para mostrar a luta do negro pelo seu espaço na sociedade. Sua integração, seu valor, sabedoria. A história de luta e orgulho, através dos séculos. O início da luta, a vitória, a glória. Dia da consciência negra. Dia de bater no peito e lembrar que seu caminho foi duro. Hoje é dia de colher bons frutos de uma luta que começou há muitos séculos atrás. Dia de liberar o coração da dor. Dia da consciência. De entrelaçar as mãos num gesto de carinho e ternura. Dia de doçura. De lembrar que a luta sempre continua. Hoje, amanhã e sempre. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes. Aos internautas. E nada mais havendo a ser tratado, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos. E convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. E aí Aos internautas.